Ainda nos destaques internacionais, o presidente da China, Xi Jinping, reforçou o controle sobre o capital privado e afirmou que a unificação de Taiwan vai ser realizada. As declarações aconteceram na abertura de um congresso do Partido Comunista que deve confirmar o terceiro mandato do líder chinês. Ele prometeu construir uma nação mais segura, poderosa e igualitária. Falou sobre o combate da Covid-19, porém não disse até quando o país vai seguir com a política de Covid-0, que vem fechando grandes cidades e áreas industriais, prejudicando a atividade econômica e os preços de commodities. O que já gerou, inclusive, uma série de revisões por parte do mercado das projeções de crescimento da China. Xi Jinping afirmou que os próximos cinco anos serão cruciais para o começo da construção integral de um país socialista moderno. Segundo o plano de partido, de 2020 até 2035 vai ocorrer a modernização socialista. A partir de 2035, então, até meados deste século, a China se tornará um grande país socialista moderno, segundo ele, que é próspero, poderoso, democrático, culturamente avançado, harmonioso e belo, aspas, então, do próprio líder chinês. Além de promessas de campanha, o ponto principal do discurso foi quando ele reiterou que Pequim não vai renunciar ao uso de forças da unificação de Taiwan. Xi Jinping disse que a unificação completa da pátria deve ser realizada e vai ser realizada, segundo ele. mas disse que lutaria por uma solução pacífica, apesar de não descartar a possibilidade do uso de forças.